Não, vou falar rapidamente do Fábio. Tá, fala. A gente nunca brigou, é a única coisa que eu quero colocar aqui. Nem discutiu, sei noção. É meio bizarro isso, né? Eu não consigo, eu... O Fábio é um cara muito legal. Mas eu não sei. Eu nunca vi ninguém brigar com o Fábio. Ah, então tá, pode ser. Não, eu não vi ele brigar com muita gente. Já? Ah, nunca vi. Viver mais de quatro anos colada nele. Jura? Normal, assim. Mas, tipo, a gente nunca nem... Não teve nenhuma... Ai, acho que isso não, não gostei. Nada, nunca. É muito louco, assim. É uma relação realmente... E a gente fica, sei lá, séculos sem se falar. E eu já mandando... Não sei o que. Aí, tipo, em segundos, sabe? A gente totalmente tem uma ligação muito, muito louca, assim. E eu amo ele, ele me ama. É muito legal, é uma relação muito saudável. E eu acho que o mais foda nele... Acho que é por isso que eu acredito ao quê? Ao sucesso dele. É um cara muito comprometido, sabe? Ele é um gênio, né? Então ele poderia ser um pouco escroto, né? Eu acho. Poderia. Escroto que você fala de tipo... Ah, meio que eu amo, meio preguiçoso, meio não falo. Ah, ele é o cara mais comprometido. Mais pé no chão. É um cara que sabe exatamente o funcionamento das coisas. Isso faz com que o trabalho seja genial pra todo mundo que tá trabalhando com ele. É uma babaca que faz... Olha só, cadê o negócio? Não, ele sabe que o negócio não tá aqui, porque não sei o quê, sabe? Ele é um cara que tem muita noção do todo. Então, dificilmente é um cara que nunca vai ser inconveniente. Ele tem muita noção do todo. E aí foi muito bom pra mim trabalhar com ele, porque... Eu brinco que eu fiz faculdade, o Fábio Porchat. Eu trabalhei com um cara, assim, muito... Que tava em ascensão, na época que eu comecei a trabalhar com ele. E eu vi a forma como ele trabalhava, o jeito. E eu fiquei até com umas manias, que eu acho até boa. Que é uma coisa louca, assim. Por exemplo, eu fazia teatro no Rio e filmando um longa em São Paulo. Então, eu saía do teatro, o motorista tava me esperando. Eu pegava o carro, ia até São Paulo, gravava o longa. Voltava e pegava uma ponte aérea até o Rio. Fazia a peça, não sei o que lá. Que eu fui vendo muito ele. Pra ele era coisa... E ele é um cara que não reclama. Você não vê ele assim... Ai, que saco, vendo isso aqui. Não existe. É mesmo? Ele tá lá, fazendo o trampo dele, sabe? Eu tenho muita inveja dele, porque eu reclamo do começo ao fim. Eu também, não, mas eu reclamo... Eu já reclamo dois dias antes de ter que viajar. Eu também reclamo, mas eu acho que eu reclamo bem menos. E eu acho que muito vem desse aprendizado de ver um cara muito foda que não reclama. Nossa, eu já reclamo. Fazendo coisas, assim, absurda. Eu lembro uma época muito maravilhosa que ele se associou a uma empresa de ônibus. E aí, ele era tipo o garoto propaganda da ClickBus, sei lá, de uma marca lá. E aí, ele ficava assim... Ele saía do teatro, ia gravar no Rio, Porta do Sul, sei lá, de ônibus. E voltava e ele falava, é muito melhor. Porque, realmente, tem uma tensão ali do aeroporto, da chegada, do esperado, não sei o quê. No ônibus você deita e vai. E vai, vai. E aí, ele ficava tipo... E eu pensava assim, cara, é um cara que não me permite nem se uma vez alguém falar de um trabalho. Pô, tem como se fazer isso de ônibus? Você fala, ah, não. De ônibus, não. Porque eu tô aqui com o Fábio falando que, olha, vai trabalhar, que é bem melhor, que é tranquilo de ônibus. Então, assim, é uma relação muito boa e eu admiro muito ele por esses motivos aí que eu falei, assim. Eu acho, eu gosto muito do Fábio e acho ele um ponto fora da curva, porque... Também. Essa coisa do... Ele trabalha demais. Faz muita coisa ao mesmo tempo. De chegar ao ponto de eu adoraria, um dia eu vou sentar com ele e conversar, eu cheguei a desconfiar que ele... Eu tô com algum problema em casa. Pra estar me comprometendo com tanta... Fábio, mas para, cara, que tudo era... Fábio, poxa, aí, Fábio. Teve uma época que ele fazia, eu acho que eu fazia show no Frey Caneca. Ele fazia... Três sessões, é essa? Ele fazia a sessão contigo, aí depois fazia o solo dele, acho que ele fazia no mesmo dia isso. Não, ele ganhou até uma placa do Frey Caneca, que ele bateu alguma espécime de recorde. Olha isso. De maior, depois ele fazia três sessões da peça dele. Sexta, sábado e domingo. Quer dizer, não sei se eram as três sextas, sábado e domingo, mas ele fazia três sessões. E aí, quando eu fazia a peça com ele, que era... Esse era, tipo, quando ele bateu o recorde, ganhei essa placa, tem uma placa na porta do camarim do Fábio, é muito maravilhoso. Mas ele tem... Quando eu fazia com ele, o normal, normal era a minha peça com ele e a dele depois. E a dele depois. Tipo, eu já saía assim... E ele, na próxima peça, vai fazer. É, eu tenho uma... Bom, se bem que também, assim, não dá pra comparar. Não, não, e ele, assim, não dá pra comparar. Eu cheguei em algum momento da minha vida com ele que eu comecei a falar, puta, acho que eu não tô fazendo nada. É pouco o que eu faço. Aí eu falei, não, 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 não. Não. O Fábio é fora da curva, é outra coisa, tarará. Mas eu acho que ele tem essa coisa, assim, ele é um cara que tem um puta bom senso, sabe? Assim, ele... Eu lembro, nunca esqueço isso pra mim, hoje em dia isso não é nada, mas assim, eu começando... Aí a gente tava gravando uma série, de repente ele parava de falar ali, ah, parei, passou uma moto. O cara... Olha, assim, eu lembro isso bem no começo, hoje em dia, assim, é comum pra mim. Eu ouço um barulho, eu sei que vai parar. Mas eu ficava, como que esse menino ouviu a moto, sabe? Eu ficava meio... Caraca, ele é muito sagado, assim. Foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito boa. E tudo o que eu faço com ele... E outra, ele é meio megalomaníaco, que faz, sabe? Por exemplo, ele fala assim, ele tá aqui com você aí, ele fala assim... Ô, legal esse papo que a gente tá tendo agora, né? Vamos fazer uma peça, assim, sei lá, vamos fazer teatro, eu e você? Aí você fala, aham. E aí ele faz acontecer o negócio, assim, sabe? Ah, cara, eu pensei em trabalho pra caralho, eu acho muito legal. Eu já comecei muito com gente que fala assim... Pô, vamos fazer! E aí nunca acontece. Ou gente que é muito pirada, faz umas coisas gigantescas, coisa... Mas também vem da habilidade, obviamente construída através do talento e do sucesso, de que, vamos fazer uma peça, ele liga pra três pessoas e acontece, né? Tem gente que tem que contactar o mundo pra fazer viabilizar. Médio. Não, claro, ele já vinha assim, por exemplo. O que vem do sucesso dele, não é mérito total dele. Mas eu acho que ele... Pô, pensa o quanto de gente tem portas abertas aí e não faz tudo isso acontecer. Uma das características mais diferentes que eu vejo nele é essa coisa de não reclamar. Porque eu vejo muito ator, muito atriz. Tá sempre reclamando. Então, por exemplo, tá fazendo um trabalho, mas... Pô, tem que chegar cedo, que saco, sei o que... Pô, puta, vou ter que... Pô, me chamaram pra fazer isso e o que... Pô, que porra! O cara, não, ele tá sempre... Ele não é bobo, alegre, sabe? Ele é óbvio, sabe? Mas ele tá sempre assim, é uma coisa... Atitude positiva. De que adianta o... Não é nem essa coisa... Não quero nem entrar nesse lugar de vibes. Eu nem acho o Fábio vibes. Nem ele, não é o vibes. Volta e meia, a gente fica só falando mal, reclamando, não sei o que. Entra gentinha, assim. Mas ele é um cara, assim, que ele não perde tempo, é isso. Entendi. Entendeu? Ele não vai reclamar. Ele abre o computador e vai resolvendo o que ele tem que fazer. Ótimo. E é um poder de concentração muito forte, né? Porque pra você parar no avião, parar, abrir o computador... Eu sou tão, sabe? Eita, que eu tô aqui. Eu acho o Fábio o cara do caralho. Eu também. Admiro muito. Então, se eu vou fechar a minha questão, Fábio. Fechamos esse tema? É isso.